É necessário que o Brasil tome decisões de trazer para o centro dos planos de desenvolvimento o melhor aproveitamento das diferentes fontes de energia, de forma a prover segurança energética, mas com o máximo de sustentabilidade. Então é necessário que esse conceito de sustentabilidade esteja incorporado aos nossos planos de desenvolvimento, planos de desenvolvimento, de crescimento do país. Então isso vai ajudar a nortear as nossas instituições a explorar mais os recursos de fontes que causam menor impacto das fontes chamadas hoje de energias de fontes alternativas. É possível nos nossos planos de expansão da geração de energia haver maior participação dessas fontes, se conseguirmos trazer o conceito da sustentabilidade para o centro da tomada de decisão. O fato de hoje termos um processo de expansão da geração de energia bastante centrado nas grandes opções que temos à nossa disposição, como por exemplo as hidrelétricas na Amazônia, o potencial hidráulico na Amazônia e agora mais recentemente o aproveitamento de algumas fontes, como por exemplo o gás natural advindo do pré-sal, isso nos previne talvez de explorar um pouco mais essas demais fontes. Então é necessário que a gente tenha consciência de que nós temos que fazer o melhor aproveitamento possível de todas as fontes que temos à nossa disposição, causando um menor impacto. O desenvolvimento sustentável prevê um equilíbrio entre esses três pilares, o econômico, o social e o ambiental. Isso é necessário para que a gente faça um maior aproveitamento dessas fontes. Muitas das questões relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, a expansão da geração de energia, eles são deixadas muitas vezes para uma etapa do licenciamento ambiental. Então acho que a gente precisa começar a associar um olhar sobre quais são as demandas de crescimento do país, de que forma isso nos exige produzir e gerar mais energia e ter um olhar sobre o território, associar a identificação de onde estão os nossos diferentes potenciais, os diferentes pontos de energia e olhar de que forma isso aterriza no território, que outras demandas que a gente tem nesse território. Não só na escala de um projeto especificamente, mas como um todo. Que a gente faça planos de longo prazo, otimizando a melhor combinação entre o que nós conseguimos prover para o país, em termos de energia, para permitir o desenvolvimento econômico, mas atendendo a outras demandas, como a conservação da biodiversidade, manutenção de ecossistemas, manutenção de processos ecológicos importantes e atendimento a demandas de cunho social também. O WWF desenvolveu, em parceria com pesquisadores da Unicamp e da Universidade Federal do ABC, um estudo buscando identificar alguns dos obstáculos que nos previnem de explorar mais o potencial de algumas fontes de energias renováveis de baixo impacto, as chamadas fontes alternativas. Nós chegamos à conclusão que algumas das fontes, como a energia solar, elas ainda dependem, estão num estágio de maturação muito inicial, então elas dependem de investimentos de muito incentivo por parte do governo para viabilizar toda uma cadeia de produção, de aproveitamento dessas fontes. Outras fontes que contaram com o apoio de programas do governo, elas se desenvolveram bastante nos últimos anos, mas o nosso potencial para aproveitamento dessas fontes é muito maior. Hoje elas já apresentam preços competitivos, então, por exemplo, a energia eólica já compete com outras fontes, nos leilões de energia nova, como gás natural, com preços muito competitivos também em relação à energia termoelétrica movida a carvão. Identificamos com algumas medidas, como direcionar subsídios para essas fontes e ter clareza de qual será a participação dessas fontes nos próximos anos, nos leilões de energia nova, vai dar segurança a investidores e atrair mais atores para investir nesses setores e isso vai permitir com que a gente aproveite ainda mais esse potencial.